Este é o cartão postal da cidade, que está assim, cheio de lixo. O motivo é que com a chuva desta segunda-feira, por cerca de uma hora, todo o resíduo jogado nas ruas da cidade foi parar nos bueiros e outros que com a enxurrada foram parar no lago Aratimbó. Com o lixo nos bueiros, diversas ruas ficaram alagadas na cidade. Aqui no lago, na manhã desta terça-feira, era fácil perceber garrafas pétias, bola de futebol, caixas de leite, sacolas e até folhas de papel. Tudo isso estava compondo a cena lamentável do lago. Os patos dividiram espaço com lixo. Nas redes sociais, a revolta de muita gente com os alagamentos nas ruas da cidade. Mas o principal autor desta cena é cada um dos moradores. Hoje o Moarama tem aproximadamente 106 mil pessoas. Se cada um jogar um papel de bala, uma garrafa, uma caixa de leite, teremos um caos no município. Por isso é necessário que cada um faça a sua parte e não jogue lixo em vias públicas. Além de provocar alagamentos, a dengue está aí se proliferando. Por isso, a luta é de todos nós. Nossa equipe de reportagem conversou com a Prefeitura Municipal de Moarama, que nos informou que a limpeza do lago deve demorar cerca de uma semana, pois o lixo precisa virar margem para ser retirado. Todo este lixo que está acumulado no lago é oriundo de toda a cidade que acaba desembocando aqui no Lago Aratimbó. A Prefeitura ainda informou que recebeu diversos questionamentos sobre a cor do lago e informou ainda que esta cor mais escura é causada devido ao excesso de chuva.